Canapura dos baile que deixa ela morrida W7, o mais brabo de São Paulo Quero ver brecar o homem, porra Quero ver brecar o Silveiro dentro da família Para de princesinha, roupa de mandaca Cai no golpe, quem quer? Porque as mina é treinada, vem, vem Dá nada, toma, toma, na raba Vem, vem, dá nada, toma, toma, na raba Ela joga xerequinha, ela fica alucinada Ela joga xerequinha, ela fica alucinada Olha o lance, olha a bala Olha o lance, olha a bala Que faz tu empanada Olha o lance, olha a bala Que faz tu empanada Olha o lance, olha a bala Que faz tu empanada Que faz tu empanada Olha o lance, olha a bala Olha o lance, olha a bala W7, o mais brabo de São Paulo Quero ver brecar o homem, porra Quero ver brecar o Silveiro dentro da família Para de princesinha, roupa de mandaca, cai no golpe quem quer, porque as mina é treinada Vem, vem, danada, toma, toma, na rapa Ela joga a xerequinha, ela fica alucinada Olha o lance, olha a bala, olha o lance, olha a bala Olha o lance, olha a bala, que faz tu empanada Olha o lance, olha a bala, que faz tu empanada Olha o lance, olha a bala, olha o lance, olha a bala